Preservação do meio ambiente e sustentabilidade econômica caminham juntos nesta propriedade rural que fica a menos de 50 quilômetros do centro de Brasília. Aqui até as construções estão integradas à natureza, tanto que o passarinho fez o ninho no lustre da sala. A pousada foi feita com madeira e tijolos reaproveitados. A água da piscina é captada da chuva e aquecida com energia do sol. O local é hoje um ponto de turismo esotérico e tem capacidade para receber até 70 pessoas. O visitante pode ampliar o contato com a natureza ao fazer um passeio pelas trilhas cercadas por plantas do cerrado. O idealizador de tudo isso é o seu Fernando, que decidiu transformar a propriedade de 4,5 hectares em uma reserva particular do patrimônio natural. Toda vez que a gente retira a mata para permitir o cultivo, digamos, de monoculturas ou de gado, a gente está, na verdade, perdendo uma importância essencial, estratégica que a mata tem, do ponto de vista de fármacos, do ponto de vista mesmo de fitoterapias que a gente ainda desconhece. As reservas particulares, como esta do seu Fernando, somam a área de mais de 500 mil hectares em todo o Brasil e o governo quer ampliar esse número. Mas para isso, é preciso que os proprietários tenham uma sensibilidade e a consciência sobre a importância da conservação da biodiversidade natural de suas terras. Ela é uma ação voluntária do proprietário de terra que destina parte da sua propriedade, ou a propriedade toda, dependendo de como ele a entender melhor, para a proteção ambiental. Então, é uma garantia de que aquele proprietário está destinando aquela terra para a proteção ambiental e que vai ficar assegurado aqueles recursos. E se você tem interesse em transformar uma área em reserva particular do patrimônio natural e se somar as mais de 600 que existem hoje, pode fazer o requerimento pelo site do ICMBio e depois enviar a documentação, que também pode ser pela internet. O órgão ambiental vai analisar os documentos e fazer uma vistoria no imóvel. Depois de criada, a reserva só poderá ser destinada a estudos e pesquisas e atividades de ecoturismo. A iniciativa é uma forma de garantir que a área vai se manter intacta. Preserve sempre. A natureza há de agradecer, porque estará contribuindo para que o planeta tenha uma existência mais saudável e, quem sabe, mais duradoura. Legenda Adriana Zanotto